Tanto que ele é de Brasília, o Michel é de Brasília. O que acontece? Pra gente ir pra Brasília jogar um campeonato, meu pai pegava o carrinho dele, a gente saía, era meia-noite, meia-noite, pra chegar lá e tomar dois couro e vir embora, você viajava oito, nove horas no carro, e detalhe, não é que você perdia, igual hoje, que você perde, e você fala, é, fica aquele menino, não, você perdeu, os caras te esculachavam, vai embora, cambala de pé rapado, vai pra Uberlândia. Eu não falei isso não. Não, você nunca falou isso, mas existiam várias pessoas que falaram, cambala de vagabundo, safado, xingava, e você tinha que baixar a orelha e vir embora, tá ligado? Aí hoje, se você falar um A pra alguém, um A, aí como é que é, hoje tem a proteção dos, de não sei o que, não sei como é que é hoje, mas tá um mímido, aí a pessoa não aprende, eu ficava com ódio.